Aguarde, sostener, convite, invitación, convite, invitación, convite. Invitación, convite, invitación, personalizadas, personalizado, personalizadas, personalizado, personalizado, floresta, bosque, floresta, bosque, floresta, bosque. Voar Vuelo Voar Vuelo 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 Acento. Capitão. Capitã. 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 Capitão. Capitã. Lemora. Retraçar. Lemora. Retraçar Limora Retaçar Limora Retaçar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Torre Torre Aguarde Sostener Convite Invitación Convite Invitación Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Floresta Bosque Floresta Bosque Voar Vuelo Voar Vuelo Assento 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 Capitão Capitán 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 Retrasar Retrasar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar Torre 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 Los Los Lejos Los Lejos Los Lejos Parte Salir Parten Salir Parten Salir Parten Salir Desejo Deseo Desejo Deseo 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 Portão 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 No exterior En el extranjero No exterior En el extranjero No exterior No exterior. Em o extranjero. Avião. 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 Borda. Tablero. Borda. Tablero. Borda. Tablero. Borda. Tablero. Dimit. Unido. Dimit. Unido. Dimit. Unido. Dimit. Unido. Estátua. 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 Estátua Picante Longe Lejos Partem Salir Desejo Desejo Portão 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 No exterior No exterior No exterior En el extranjero Avião 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 Borda Tablero Borda Tablero Dimit Unido Dimit Unido Estátua 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 Pecante 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 Estranjairo Estranjero Estranjairo 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 Estrangeiro. Extranjero. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Distância. 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 Construtor. 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 Abaixar. Deprimir. deprimir, abaixar, deprimir, abaixar, deprimir. Lugar algum, em ninguna parte. Salve, salvar, 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 salvar. Salvar Cinturão Lixo Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Basura Reciclar 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 Estrangeiro Extranjero Estrangeiro Estrangeiro Liberdade 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 Distância 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 Constructor 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 Abaixar Deprimir Abaixar Deprimir Lugar algum Em ninguna parte Lugar algum Em ninguna parte Salve Salvar Salve Salvar Cinto Cinturón Cinto Cinturón Lixo Basura 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 Cinturón Basura Reciclar 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 baño emprestar 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 líder 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 em vez de em lugar em vez de em lugar em vez de em lugar porcento porcento Por cento, por cento, por cento, por cento, escova, cepillo, escova, cepillo, escova, cepillo, em vez, 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 em Tierra Oriental 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 Frase 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 Banheiro 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 Banho Emprestar Prestar Emprestar Prestar Lida Líder Lida Líder Em vez de Em lugar Em vez de Em lugar Porcento 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 Escova Cepillo Escova Cepillo Em vez Más bien Em vez Más bien Terra Tierra Terra Tierra Tierra Oriental 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 Caval Caval Hidalgo Hidalgo Cavalheiro Hidalgo 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 Agredável Agradável Si, aerolínea Si, aerolínea Vencimiento Debido Vencimiento Debido Vencimiento Vencimiento Debido Vencimiento Debido Toque Grifo Toque Grifo Toque Grifo Toque Grifo Espero Esperar Espero Esperar Espero Esperar Espero Esperar Imenso Enorme Imenso Enorme Imenso Enorme Imenso Enorme Impressionante Costa Costa Não nenhum Cabalheiro Hidalgo Agradável 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 Se aérea Aerolínea A explanation Agradável 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 VENCIMENTO TOQUE ESPERAR Imenso Imenso IMPRESSIONANTE Costa 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 No Ninguno No Ninguno Urama Hierba Urama Hierba Urama Hierba Urama Hierba Océano 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 Calendário Deus 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 Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Culpa 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 amizade presente regalo presente regalo presente regalo presente regalo grama hierba grama hierba oceano 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 ovelha oveja 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 calendário 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 dios 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 rezo reutilizar rezo reutilizar meravilla meravilla preguntarse meravilla preguntarse culpa 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 amizade amistad amizade amistad com present regalo presente regalo esforzo 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 Honestidade 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 Tesouro 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 Tesouro. Tesouro. Problema. 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 Honesto. 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 Honesto, 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 inteligente, 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 Golpe soplo 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 vertido golpe vertido golpe vertida golpe vertida golpe Alma Satyap Trastornado Esforço 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 Honestidade 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 Tesouro 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 Problema 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 Honesto 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 Inteligente 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 Golpe Soplo Golpe Soplo Batida Golpe Batida Golpe Alma 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 Chateado Trastornado Chateado Trastornado Perdoar 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 Coração 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 Importam, importar, importam, 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 importar. incrível 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 humano 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 Kilometro Kilómetro Ária Zona Ária Zona Ária Zona Ária Zona Desolado Solitário Desolado Solitário Desolado Solitário Desolado Solitário Resultado 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 Resultado, preenchir, llenar, preenchir, llenar, preenchir, llenar. Perdoar, perdonar, perdoar, perdonar. Coração 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 Importam Importar Importam Importar Incrível Increíble Incrível Increíble Humano 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 Kilómetro 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 Área Zona Área Zona Desolado Solitário Desolado Solitário Resultado 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 Preencher Preencher Llenar Preencher Llenar Silencio 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 Val Valle Val Valle Val Valle Val Valle Tipo 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 Língua Idioma Língua Idioma Língua Idioma Língua Idioma Metro 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 Para estar Para hacer Para estar Para hacer Para estar Para estar Para estar Para hacer Supoña 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 bonito, hermoso fértil assim sendo, por lo tanto silencio vale tipo língua idioma língua idioma metro 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 pastar pacer suponha suponer suponer bonito hermoso bonito hermoso fértil 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 vacaciones período de férias vacaciones organização 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 machucar Machucar. Herir. Magic. Herir. Machucar. Herir. Todo. 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 Saltar. Saltar Contagem 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 Contar Tarro Evitar 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 Espalho Espejo 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 Trae Entrenar Trae Entrenar Tren Entrenar Período de férias Vacaciones Período de férias Vacaciones Organização Organizacion 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 Machucar Herir Machucar Herir Todo 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 Saltar 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 Contagem Contar Contagem Contar Pote Tarro Pote Tarro Evita Evitar Evita Evitar Espelho 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 Tren Entrenar Tren Entrenar Metad Mitad 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 Metad Mitad Metad Guerra Trimestre Trimestre Fim Tratar 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 Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Fantasma 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 Truc Truco Truc Truco Truc Truco 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 Culeita Cosecha Culeita Cosecha Culeita Cosecha Culeita Cosecha Commero Celebrar Commero Celebrar Commero Celebrar Commero Celebrar Metad Mitad 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 Guerra. 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 Trimestre. 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 Fim. Fin. Fim. Fin. Tratar. 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 Acreditam. Crer. Acreditam. Crer. Fantasma. 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 Truque. Truco. Truc. Truco. Coyita. Cosecha. Coyita. Cosecha. Comoro. Celebrar. Comoro. Celebrar. Diz. 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 Estilo. Estilo. Tradicional. 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 Crescimento. 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 Crecimento Orar 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 Occidental Occidental Início. Empezar. Início. Empezar. Início. Empezar. Inundar. 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 Desastre. 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 Desastre Terremoto Desia Jäque Jäque Estilo 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 Tradicional 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 Crescimento 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 Orar, 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 ocidental, 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 inicio, empezar, inicio, empezar. Inundar, 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 desastre, 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 tremor de terra, terremoto, tremor de terra, terremoto, vento, Viento, vento, 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 ainda, todavia, ainda, todavia, ainda, todavia. Cinza 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 Destruir 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 entrar em erupção estallar entrar em erupção estallar entrar em erupção estallar entrar em erupção estallar tempestade tormenta TEMPESTAD TORMENTA TEMPESTAD TORMENTA TEMPESTAD TORMENTA CHANTAR CENA CHANTAR CENA CHANTAR CENA CHANTAR CENA DENTRO Dentro. Enterrar. Enterrar. Excepto. 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 Viento. Viento. Ainda. Todavía. Cinza. 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 Ceniza. Destruir. 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 Entrar em erupção. Estallar. Entrar em erupção. Estallar. Tempestade. Tormenta. Tempestade. Tormenta. Chantar. Cena. Chantar. Cena. Dentro. 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 Enterrar. 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 Excepto. 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 BATERÍA CARIDAD caridade mostro 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 o completo Completar Futuro Futuro Cansado Dirigir Conducir Dirigir Conducir Dirigir Conducir Dirigir Conducir Sentido 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 rapidez, velocidade, empurrar, 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 bateria, 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 bateria. Caridade Monstro Completar Completar Futuro Cansado Dirigir Conducir Sentido 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 Rapidez Velocidade Rapidez Velocidade Empurrar 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 Verifica Comprovar Verifica Comprobar Verifica Comprobar Verifica Comprobar Costo Costo Aza Ala Aza Aza Ala Aza Ala Sistema 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 Bergar Paga Bergar Paga Bergar Paga Pagar Paga Seguro 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 Haja Acto Haja Acto Haja Mundo 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 Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Faso Hacer Faso Hacer Faso Hacer Faso Hacer Verifica Verifica Comprobar Verifica Comprobar Custo Costo Custo Costo Asa Hala Asa Hala Sistema Sitema 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 Pagar Paga Pagar Paga Sé Cun Siglo Seco Siglo Haja Acto Haja Acto Mundo 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 Mordida Mordedura Mordida Mordedura Faço Hacer Faço Hacer Entre 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 Antigo 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 Medido Medida Medido Mordida Medida 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 Simples, sencillo. Tumlu, tumba. TUMBA ERAMIENTA BALIOSO Valioso Tijolo Ladrillo Tijolo Ladrillo Tijolo Ladrillo Tijolo Ladrillo Entr 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 Antigo 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 Máquina 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 A medida Medida A medida Medida Mistério 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 Simples Sencillo Simples Sencillo Tumlu Tumba Tumlu Tumba Simples Ferreā Ferremente Ferremente Ferrementa Ferremente Ferremente Verremente keeping Fe zijn Tijolo Un ladrillo emperador 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 tráfico 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 Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Jato. Chorro. Jato. Chorro. Jato. Chorro. Jato. Chorro. Em direção a Pirâmide Exterior Aeroporto Empredor Emperador Tráfego Tráfico 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 Pressione Prensa Pressione Prensa Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Jato Chorro Jato Chorro Atraso Retraso Atraso Retraso Em direção a Hácia Em direção a Hácia Pirâmide 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 Aeroporto Aeropuerto 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 Pavimentar 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 sincero, serio, sincero, serio, sincero, serio, cumprimentar, saludar, cumprimentar, saludar, cumprimentar, saludar, cumprimentar, saludar, aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, 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 caro, costoso, caro, costoso, caro, costoso, fallar, 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 fall Solitario Robar Robar Frango Pollo Pavimentar Sincero Cumprimentar Saludar Aumentar Incrementar Aumentar Incrementar Caro Costoso Falhou Falhar Falhar Cultura 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 Solitário Roubar 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 Frango Pollo Frango Pollo Perfeito Perfecto Perfeito Perfecto Perfeito 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 Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de O Ya sea O Já seja O Já seja O Já seja Apesar Apesar de que Apesar Apesar de que Apesar Apesar de que Apesar Apesar de que Braço, 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 sen, ciego, sen, ciego, sen, ciego. TRENADOR DIREÇÃO DIREÇÃO GUIA OPERACIÓN 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 PERFECTO 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 DAR-SE CUENTA DE PERCEBER DAR-SE CUENTA DE OU Ya sea. Ou. Ya sea. A pesar. A pesar de que. A pesar. A pesar de que. Braço. Brazo. Braço. Brazo. Cego. Ciego. Cego. Ciego. Treinador. Entrenador. Treinador. Entrenador. Direção. Dirección. Direção. Dirección. Guia. 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 Operação. Operación. Operação. Operación. Polo. 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 Poder Rota Ruta 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 Serias Serie Serias Serie Serias Serie Serias Serie Perderes 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 perder-se, sugerir, sugerir, biscoito, galeta, biscoito, galeta, biscoito. Biscoito Alegre Diamante Cintilação Cintilação Polo Poder Ruta Serias 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 Perderes Perder Sugerir 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 Galleta Biscoito Galleta Alegre 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 Diamante 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 Cintilação 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 Tambor. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Reunião. Reunião. Separado. Separar. 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 Separado. Separar. Diferença. Diferencia. Diferença. Diferença. Diferencia. Diferença. Diferencia. Deficiente. Deficiente. Minus valido. Conquistar. Conquistar 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 Um regulho Inmersión Um regulho Inmersión Um regulho Inmersión Um regulho Inmersión Amado 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 Cimeira Cumbre Cimeira Cumbre Tambor 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 Verdadeiramente 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 Reunião 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 Superado Separar. Separado. Separar. Diferença. 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 Deficiente. Minusválido. Deficiente. Minusválido. Conquistar. 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 Mergulho. Inmersión. Mergulho. Inmersión. Amado. 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 Feio. 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 Casalo. Cabalho. Casalo. Cabalho. Casalo. Cabalho. Casalo. Cabalho. TECNOLOGIA LENTO LENTO LARGO AMPLIO TULFON TELÉFONO TULFON TULFON TELÉFONO CEREBRO 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 VASHU CORTO corto, baixo, corto, baixo, corto, baixo, corto, baixo, corto, baixo, 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 Intercambiar Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Feio 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 Cavalo Cavallo 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 Tecnologia 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 Lento 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 Largo Amplio Largo Amplio Telefone 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 Cerebro 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 Baixo Corto Baixo Corto Troca Intercambiar Troca Intercambiar Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Conduzir Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Permitir 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 Música Realizar 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 Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Piloto Piloto Cuidado Independência Independência Turnarse Volverse Concurso Conduzir Dirigir Permitir 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 Músico 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 Realizar 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 Recusar Desperdicios Desperdicios Piloto 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 Independ 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 Tornarse Volverse Tornarse Volverse Tornarse Volverse Voz 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 Vos Ouro Ouro envergonhado, avergonzado. multidão, multitud, multidão, multitud, multidão. multidão, multitud, multidão. multitud, menos, 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 menos. Menos. Cintavo. Centavo. Cintavo. Centavo. Cintavo. Centavo. Cintavo. Centavo. Advogado. Abogado. Advogado. Abogado. Advogado. Abogado, advogado, abogado, pesado, 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 pesado. Comunicação, comunicación, comunicação, comunicación. Comunicação, 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 local na rede internet, sitio web, 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 Vos, voz, coro, envergonhado, avergonzado, envergonhado, avergonzado. Multidão, multitud, multidão, multitud. Menos, 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 menos. Centavo, 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 centavo. Advogado, 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 advogado. Abogado, pesado, pesado, pesado. Comunicação, comunicação. Comunicação, comunicação. Comunicação. Local na rede internet. Sítio web. Local na rede internet. Sítio web. Cuadříňo. Cómique. Cuadříňo. Cómique. 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 Cómic. Portátil Milha Dieta Milhaun Millón 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 Excelente 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 Teatro Teatro Desaparecer 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 Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Escritório Oficina Escritório Oficina Escritório Oficina Escritório Oficina Quadrinho Cómico Cuadrinho Cómico Portátil 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 Milha 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 Dieta 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 Milhão Millão Millão Excelente 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Pintura Pintar Pintura Pintar Escritório Oficina Escritório Oficina Poucos 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 Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Tarjeta postal Experiência 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 Experiência. Experiência. Sujo. Sucio. Sujo. 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 Sucio. Visão. Ver. Visão. Ver. Visão. Ver. Visão. Ver. Castanho. Marrón. Castanho. Marrón. Castanho. Marrón. Castanho. Marrón. Enquanto. Mientras. Enquanto. Mientras. Enquanto. Mientras En cuanto Mientras Lápiz 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 Movimento 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 Ficção 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 Poucos, 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 poucos. Cartão postal, tarjeta postal, cartão postal, tarjeta postal. Experiência, 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 experiência. Sujo, sucio, sujo, sucio. Visão, ver, visão, ver. Castanho, marrón, castanho, marrón. Encuentro, mientras. Encuentro, mientras. Lápiz, lápiz. Lápiz, lápiz. Movimento, movimento. 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 Ficção. 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 Gordura. Gordo. Gordura. Gordo. Gordura. Gordo. Gordura. Gordo. Escolher. Escoger. Escolher. Escolher 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 Revista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Estação 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 Pianista Pianista, 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 pianista. Subir, 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 subir. Formar. Causa. Porquê? Causa. Porquê? Causa. Porquê? Causa. Porquê? Gordura. Gordo. Gordura. Gordo. Escoher. 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 Revista. 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 Ciclo. 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 Biblioteca. 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 Estação. Estação Estação Pianista 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 Subir 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 Formato Formar Formar Causa Por quê? Causa Por quê? Nuvem Nube 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 Atual Corriente Étoile Corriente Étoile Corriente Étoile Corriente Sul Del Sur Sul Del Sur Sul Del Sur Sul Del Sur Sul Discurso Discurso Habla Discurso Habla Discurso Habla Discurso Habla Uivo Aullido 雨 Ur Soul Navigas Guia Os Ivo ан Do Avenue 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 Line Nacional Palomitas de maiz Palomitas de maiz Clásico Clásico Nube 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 Atual Corriente Atual Corriente Sul Del Sur Sul Del Sur Discurso Habla Discurso Habla Uivo Aullido Avenida 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 Nacional original Nacional Nacional Objeto Objeto Objeto, objeto, pipoca, palomitas de maiz, pipoca, palomitas de maiz, clássico, 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 pacífico, 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 estudiam, estudio, estudiam, estudio, estudiam, estudios, 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 Compromisso. Cita. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. 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 L especial media promedio media promedio media promedio media promedio temperatura 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 Temperatura, poluir-se, contaminar, relatório, informe, relatório, informe. relatório, informe, relatório, informe, pacífico, 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 estudiam, estudio, estudio, compromiso, cita, compromiso, cita, lixo, basura, lixo, basura, chão, suelo, chão, suelo, especial, 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 média, promédio, média, promédio, temperatura, 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 poluir-se, contaminar, poluir-se, contaminar, relatório, informe, relatório, informe, gelo, 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 fundição, derretir, fundição, derretir, fundição, derretir, rápido, 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 chuva, lluvia, chuva, 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 abaixo, 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 Quemar. Clima. Clima Isai tu Efecto Nível 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 Produzir Produce Produzir Produce Produzir Produce Produzir Produce Gelo Fundição Derretir Rápido 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 Chuva Lluvia Lluvia Abaixo 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 Queimar Clima 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 Efeito 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 Nível 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 Produzir 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 Difícil 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 Ao longo A lo largo Roz Ao longo A lo largo A lo largo Ao longo A lo largo comparative Vilaيد Jeza Vila Jeza Viņai Muniot K compassionate Jeza grande, huelga decidir decidir curso 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 barco bote barco bote barco bote barco bote mar 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 adormecido dormido adormecido dormido adormecido sobre 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 Sobre. Difícil. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao largo. Cartaira. Billetera. Cartaira. Billetera. Gref. Huelga. Gref. Huelga. Decidir. 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 Curso. 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 Barco. Bote. Barco. Bote. Mar. 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 Adormecido. Dormido. Adormecido. Dormido. Sobre. 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 D'u-meda-era. 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 PIE LABABO PIE LABABO PIE LABABO PRATA PLATA 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 VIDRO VASO VIDRO VASO VIDRO VASO VIDRO VASO ENERGIA 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 VENTILADOR Ventilador, 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 ventilador. Fuente 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 Fada Hada Fada Hada Fada Fada Hada Quanto. Proprietário. Proprietário. De madeira. Pia. Lavabo. Pia. Lavabo. Prata. Plata. Prata. Plata. Vidro. Vaso. Vidro. Vaso. Energia. 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 Ventilador. 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 Fonte. Fuente. 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 Fada. Fada. Hada. Fada. Hada. Quanto. Quento. Quanto. Quento. Proprietário. 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 Linha, fila, linha, fila, ciúms, celos, ciúms, celos, ciúms, celos, ciúms, celos. Norte, norte, norte. Norte, 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 norte. Cinzento, gris, cinzento, gris, cinzento, gris, cinzento, gris. Dinheiro, efectivo, dinheiro. Dinheiro, efectivo. Dinheiro, efectivo. Cabaia, cadena. Cabaia, cadena. Cabaia, cadena. Cabaia, cadena. Acidente. 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 Retorna. Regresso. Retorna. Regresso. Enganhar. Suerte. Linha. Fila. Linha. Fila. Ciúmes. Celos. Ciúmes. Celos. Norte. 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 Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Cadeia. Cadena. 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 Acidente. 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 Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Enganação. Enganhar. Enganhar. Enganação. Enganhar. Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Mente. 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 Descobrir Explique 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 Explicar Explique Cientifico Científico 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 Experimentar Experimentar experimentar, 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 experimentar. propósito 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 Juez, juiz, juez, juiz, juez, juiz, juez, pena, lastima, pena, lastima, pena, lastima. Assar, hornear, fresco, 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 fresco. Fresco Continuar 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 De repente Repentino De repente Repentino De repente De repente. Repentino. De repente. Repentino. Respirar. 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 Aconselhar. Acessorar. Aconselhar. assessorar, aconselhar, 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 acessorar, sensato, sábio, sensato, sábio. ladrão, 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 juiz, juez, juiz, juiz, juez, pena, lástima, pena, lástima, assar, hornear, assar, hornear, fresco, 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 continuar, 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 de repente, repentino, de repente, repentino, respirar, 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 aconselhar, acessorar, aconselhar, acessorar, sensato, sábio, sensato, sábio, moeda, acuñar, moeda, acuñar, moeda, acuñar, colega de clase, compañera de clases, colega de clase, compañera de clases, colega de Senhor. Canguru. Canguro. Já. Já? Através da BIA. Através da BIA. Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Ávido. Codicioso. Ávido. Codicioso. Ávido. Codicioso. Ávido. Codicioso. Título. Título 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 Sempre Siempre 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 Moeda, acuñar, moeda, acuñar, colega de classe, companheira de classes, colega de classe, companheira de classes, senhor, 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 senhor. Canguru, canguro, 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 já, 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 através da, via, através da, via, cobertura, techo, cobertura, techo, ávido, codicioso, ávido, codicioso. Título, 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 título. Título, sempre, 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 sempre. Café Corredor Pasillo Corredor Pasillo Corredor Pasillo Corredor Pasillo Corredor 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 panaderia sabedoria 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 Calma Nervoso Pared Brillante Brillante Paciente Paciente Café Corredor Pasillo Corredor Pasillo Miembro 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 Padaria Panadería Padaria Panadería Sabeduría 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 Calma 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 Nervoso Nervioso Nervoso nervoso, nervioso, pared, 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 brilhante, 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 paciente, 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 pared, 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 p prisão, 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 prisão. Taxa, tarifa, taxa, tarifa, taxa, tarifa, taxa, tarifa. Cruz, cruzar. Cruz, cruzar, cruz, cruzar. Facto, hecho. Facto, hecho. Facto, hecho. Facto, hecho. Apreciar, apreciar. Apreciar. Pato. Arma de fogo. Pistola. Arma de fogo. Bandera. 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 BANDEIRA OPINIÃO 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 PARECE PARECER PARECE PARECER PRISÃO 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 TAXA TARIFA 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 CRUZ CRUZAR CRUZ CRUZAR FACTO HECHO FACTO HECHO APRECIAR 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 PATO 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 ARMA DE FOGO PISTOLA ARMA DE FOGO PISTOLA BANDEIRA 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 OPINIÃO OPINIÕN OPINIÂN OPINIÃO OPINIÄN rapidamente, com rapidez, certamente, 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 chocar, escotilla, chocar, escotilla, chocar, escotilla, chocar, escotilla, prefeito, alcalde, prefeito, alcalde, sino, campana, sino, campana, sino, campana, sino, campana, estragar, mimar, estragar, mimar, estragar, mimar, ganar, 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 além de, além de además além de además cortina 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 Futebol. 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 Rapidamente. Com rapidez. RAPIDAMENTE. 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 Con rapidez. RAPIDAMENTE. RAPIDAMENTE. Ciertamente. Certamente. Ciertamente. Chocar. Escotilla. Chocar. Escotilla. Prefeito. Alcalde. Prefeito. Alcalde. Sino. Sino. Campana. Sino. Campana. Estragar. Mimar. Estragar. Mimar. Ganhar. 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 Além de. De... Además. Além de. Además. Cortina. 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 Futebol. 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 Obrigado.